Fala, galera, beleza? Tô chegando aqui com mais uma hora do Quiz MPP, né? Toda terça e toda quinta, nosso quiz matemática pra você arrebentar. O quiz de hoje, galera, é esse aqui, ó, um de IBFC, da Banca IBFC Proposições. Antes, conhece o nosso site? www.matematicaprapassar.com.br Entra lá e vê qual curso você vai fazer com a gente, pra você ficar de cara pro gol, gente. Ó, dúvidas, na medida do possível, nós vamos responder, envio para dúvidas.matematicaprapassar.com.br Tranquilo? Galera, mais um quiz aqui, toda terça e toda quinta aqui no nosso YouTube, você sabe que tem esse quiz. Então, vamos ver qual é desse quiz. Vamos lá? Ó, sejam as proposições P, 15% de 30% é 45. O quê? A quarta parte de uma dúzia é igual a 3. Considerando os valores lógicos dessas proposições, então, olha só. Primeiro, você vai ter que ver se é verdadeiro ou é falso, pra depois vir pra cá. Podemos afirmar que o valor lógico da proposição composta é a... Vamos lá? Vem contigo. Primeira coisa é você achar se P é verdadeiro ou é falso. Vamos? P. Quem é P, galera? 15% de 30%. Meu Deus! Renato, como é que eu faço isso, tio? Olha só. Você vai fazer assim, galera. Não tem mistério. 15% de 30% é multiplicar 15 por 30. 15% por 30%. Tem um macetão aqui do MPP, pra você ficar de cara pro gol. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai fazer a conta normal. 15 vezes 30 dá 450. 15 vezes 30 dá 450. Tudo bem? E aí é o macete das bolinhas. Você sempre vai esconder as duas últimas bolinhas. Escondeu as duas últimas? Você vai pegar as que sobraram. Você sempre vai esconder as duas últimas. Quantas sobraram? Duas. Volta duas. Vai te dar o resultado já em percentual. Que que é isso, tio? É. Pode usar à vontade. Se tivesse 4, esconder, eu vou estar 4. Se tivesse 6, né? Sempre esconde as duas últimas bolinhas. Bolinhas. Volta essas bolinhas e é o resultado já em percentual. Então, 15% de 30 não é 45, é 4,5. Então, a proposição P é falsa. Agora eu vou ver a proposição Q. Se ela é verdadeira ou é falsa. Vamos lá? A proposição Q, galera? O que que diz? A quarta parte de uma dúzia é 3. A quarta parte de uma dúzia é 3. Uma dúzia é 12. A quarta parte é 12 dividido por 4, dá 3. Então, a proposição Q é a verdadeira. Tá aí. Agora que eu sei se a proposição P é falsa, se a proposição Q é verdadeira e vice-versa, eu vou resolver aqui. Agora eu consigo resolver aqui. Vamos resolver. P, então Q. C e somente C, não P. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, tio? Você já sabe, amor. Ó, o P. P é o quê, galera? Falso. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Como é que é a tabuada do Seitão? Tabuada do Seitão. Tem um vídeo aqui no YouTube que eu mostro. Mas no site a gente ensina direitinho. Montar a tabela verdade, tudo tu nunca mais vai esquecer. Eu dou três passos pra felicidade. Vai lá no site que você vai ver. Corre lá. Corre lá no site, ó. Tá aqui. Vai passar aqui embaixo, ó. matematicaprapassar.com.br. Módulo completo de raciocínio lógico. Tem o passo a passo disso, tá? Então vamos lá. Como é que a tabuada do Seitão vai fugir da F? A tabuada do Seitão é o quê? V com F da F. É o vai fugir da F. Então só é falso quando tem V na frente e F atrás. Vai fugir. A primeira é falsa. Então nem troca ideia. O resultado já é verdadeiro, independentemente da segunda. Tá? Agora, P é falso. A negação de P é verdadeira. Esse símbolo do tio é negação. O que a negação faz? Muda. Toda vez que botar o tio, vai mudar o resultado. Se é falso, vira verdadeiro. Agora é o Seitão é somente Se. Como é que a tabuada do Seitão é somente Se? Galera, iguais da V, diferentes da F. Iguais ou diferentes? Iguais. Então dá verdadeiro. Então o resultado disso é verdade. Letra C de Chop. Maravilha, né? Tá aí minha respostinha, letra C de Chop. Tranquilo? Galera, espero que tenham gostado desse quiz aqui. Gostou da tabuada? Quer conhecer? Tem um videozinho que eu comento ela. Não ensino a montar a tabela. Procura aí. Eu não lembro o nome. Aqui no nosso canal mesmo no YouTube. Mas tu quer aprender de verdade? Vem estudar com a gente no nosso site que vai passar aqui. Matematicaprapassar.com.br Vem com a gente que a vitória é certa. Valeu? Galera, vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto no próximo quiz. Beleza? Próximo quiz eu tô de volta aí pra gente arrebentar. Lembra disso. Toda terça e toda quinta hora do quiz MPP. Beijão do tio Renato. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Beijão. Mua!